Sabe qual é a pior parte de viver num inferno fascista distópico? A merda que eles passam na Terra. Vamos lá. Eu, Laser Hulk. Seu cérebro e corpo pertence à tecnologia militar, né? É melhor ser um cadáver do que trabalhar pra Eden de novo. Churrasco de pouco. Os terroristas Dolph, Laser Hulk e Alex Taylor ainda estão furagidos. Fogo! Onde é que a gente tá? Essa p*** é um sapo. Eu sou a diretora da Super Max. Eu os reuni porque cada um de vocês possui uma qualidade única. Vem! Sim, vocês têm uma bomba nas suas cabeças. E se fizerem coisas assim, bom. A primeira missão começa às oito da manhã. Pro mundo lá fora, vocês não assistam. Têm treino. Vamos ver. E silêncio. Sou eu quem decide quando e onde você morre. Morre. Matar alguém que quer morrer, que coisinha mais sem graça. Gra-graça. Eu fiz uma promessa que iria te proteger. Não importa o que a promessa... Você quer brincar? Vamos brincar, então. Esse mundo não vai mudar. Até queimar até as cinzas. Posso pôr uma música? Calabra. Ok.